Música O mecânico de refrigeração e climatização é quem instala e realiza a manutenção de equipamentos de ar-condicionado. Estes profissionais são altamente especializados e seguem normas técnicas de qualidade, segurança, higiene e saúde. Além de servir para iniciantes na área de refrigeração, o curso do Senai também auxilia o profissional que deseja se aperfeiçoar. Hoje todo mundo tem um refrigerador, as empresas comerciais tem câmeras segurificas, hoje todo mundo depende de ar-condicionado. Nós moramos num país em que o clima, tanto para aquecimento como para a refrigeração, como para ar-condicionado, o mercado está bem aquecido. É uma profissão que você também tem que amar, né? Então, 26 anos que eu estou no Senai, faço isso com muito amor, com muita dedicação. E às vezes a gente passa, numa competição desse nível, a Olimpíada do Conhecimento, a gente passa a sonhar o sonho do aluno. E quando a gente passa a sonhar o sonho do aluno, a gente se espelha, a gente passa a ser fã desses garotos. Música